Essa é nossa Começou o moído, pode vir que é cachorrada Menina safadinha, pode vir toda oriçada O menino te pega e vai botando com pressão Vira copo de cachaça porradada Pressão, cachaça, moída e paridão E daqui me nada, nada, vai ser só colocadão Pressão, cachaça, moída e paridão E daqui me nada, nada, vai ser só colocadão Pressão, cachaça, moída e paridão E daqui me nada, nada, vai ser só colocadão Pressão, cachaça, moída e paridão E daqui me nada, nada, vai ser só colocadão Começou o moído, pode vir que é cachorrada Menina safadinha, pode vir todoriçada O menino te pega e vai botando com pressão Vira copo, tem cachaça, porrada no paridão Começou o moído, pode vir que é cachorrada Menina safadinha, pode vir todoriçada O menino te pega e vai botando com pressão Vira copo, tem cachaça, porrada no paridão Pressão, cachaça, moída e paridão Eita que me nada, nada, vai ser só colocadão Pressão, cachaça, moída e paridão Eita que me nada, nada, vai ser só colocadão Olha a pressão, cachaça, moída e paridão Eita que me nada, nada, vai ser só colocadão Pressão, cachaça, moída e paridão Eita que me nada, nada, vai ser só colocadão Alô meu parceiro Daniel Araújo Volta pra tocar meu parceiro Magilson Marcelo da mídia Essa daqui é mais uma nossa É pra tocar nos bolão de vaquejada A novinha tá embrasada, tá querendo botada Chegou o fim de semana, tem bolão e vaquejada E chega pro abato, vem pra putarinho de mantelo Tá formado, dia noite, noite e dia novinha Tá querendo botada, chegou o fim de semana Tem bolão e vaquejada, e chega pro abato E vem pra putarinho de mantelo Tá formado assim Volta pra quebrar Volta pra arregaçar Pega a Zaquira de lado, caminhão vai balançar Volta pra quebrar, volta pra arregaçar Pega a Zaquira de lado, caminhão vai balançar Imagina Fizeiro Vem pra putarinho de mantelo Músicas clandestina Músicas clandestinas Agora meu parceiro Boca, locação Mais uma canetada nossa Olha a novinha aí, ela é importante Jogando a rabida, isso é muito interessante Porta tá bem que a novinha vai sentar Na onda da balinha, ela vai representar Olha a novinha aí, ela é importante Jogando a rabida, isso é muito interessante E bota tá bem que a novinha vai sentar Na onda da balinha, ela vai representar Com incidência, o top dos paridões Não traga Natália mal, porque ela é importante Ela dá pra mim, pro meu DJ Ela dá pra mim, pro meu DJ Ela dá pra mim, pro meu DJ E ainda pra pessoa, ela dá pra mim, pro meu DJ E ainda pro contratante Ela dá pra mim, pro meu DJ E ainda pro contratante Ela deu louco, eu loucão de bala Ela pulando e tudo Ela dá pra mim, pro DJ E ainda pro contratante Olha a novinha aí, ela é importante Jogando a rabida, isso é muito interessante E bota tá bem que a novinha vai sentar Na onda da balinha, ela vai representar Olha a novinha aí, ela é importante Jogando a rabida, isso é muito interessante E bota tá bem que a novinha vai sentar Na onda da balinha, ela vai representar Não traga Natália mal, porque ela é importante Não traga Natália mal, porque ela é importante Ela dá pra mim, pro meu DJ Ela dá pra mim, pro meu DJ Ela dá pra mim, pro meu DJ E ainda pro contratante Ela dá pra mim, pro meu DJ E ainda pro contratante Ela dá pra mim, pro meu DJ E ainda pro contratante Ela violou, eu loucão de bala Ela fumando e sangue Ela dá pra mim, pro DJ E ainda pro contratante Alô, Tombe, divulgações JP, atualizações Alô, JVC Deus Essa novinha tá doidinha, tá pedindo Com rota, é hoje que eu te pego Na tua cama, vá pro vá pro Vai ser tudo do privê Ninguém vai saber Vai ser tudo do privê Ninguém vai saber Toma, toma, pirocada Macetada com prazer Toma, toma, pirocada Macetada com prazer Com incidês O top dos paredões O nome dele é Maicon Cedês Bota pra toca pro parceiro França e o Tom Essa novinha tá doidinha, tá pedindo Com rota, é hoje que eu te pego Na tua cama, vá pro vá pro Vai ser tudo do privê Ninguém vai saber Vai ser tudo do privê Ninguém vai saber Toma, toma, pirocada Macetada com prazer Toma, toma, pirocada Macetada com prazer O pão de data tá pra na vara O pão de data tá pra na vara A gente tem muita vontade Que chão, mas desculpa Essa noite eu sou aquela que tu ousaria Essa noite eu sou aquela que tu ousaria Tô me travando Vai me travando, porra Tô me travando Vai me travando Porque a tu não esquecer Tua melhor porta Cato não esquecer Tua melhor porta Volta pra tocar Minha paredinha tico som Alô, meu parceiro Doug Divulgações Adenilton, divulgações Gol, delícia Sejam os irãs, pisadinha Novinha, tu se prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de dré Vamos cair pro sertão Enfrestado e vaquejada Eu vou te fazer sentar Alô, sou do JP Que você vai galopar Novinha, tu se prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de dré Vamos cair pro sertão Enfrestado e vaquejada Eu vou te fazer sentar Alô, sou do JP E você vai galopar E novinha, tu se prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de dré Vamos cair pro sertão Enfrestado e vaquejada Eu vou te fazer sentar Alô, sou do JP E você vai galopar Novinha, tu se prepara pra sentar no paredão Comprei um litro de dré Vamos cair pro sertão Enfrestado e vaquejada Eu vou te fazer sentar Alô, sou do JP E você vai galopar Bota pra tocar minha paredinha, Gomes Paredão, Pikachu Paredinha, Capetinha A mais pedida e a mais tocada Isso é Josirã, pisadinha Alô, Leozinho Balancei o barraco Joguei a piveta dentro Balancei o barraco Joguei a piveta dentro Ela pedindo Bota, bota Pega, pega Vai moendo Ela pedindo Bota, bota Pega, pega Balancei o barraco Joguei a piveta dentro Balancei o barraco Joguei a piveta dentro Ela pedindo Bota, bota Pega, pega Vai moendo Ela pedindo Bota, bota Pega, pega Vai moendo E você vê isso O top dos paredões Pessoal Coisa malvadinha Balança o teu barraco Coisa malvadinha Balança o teu barraco Pega, bolado Pega, bolado Coisa malvadinha Balança o teu barraco Hoje a malvadinha balança o teu barraco Essa daqui é pra tocar no seu paridão Balancei o barraco, joguei a piveta dentro Balancei o barraco, joguei a piveta dentro Ela pedindo, bota, bota, pega, pega, vai moendo Ela pedindo, bota, bota, pega, pega, vai moendo Balancei o barraco, joguei a piveta dentro Balancei o barraco, joguei a piveta dentro Ela pedindo, bota, bota, pega, pega, vai moendo Ela pedindo, bota, bota, pega, pega, vai moendo Pega bolado, pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Hoje a malvadinha balança o teu barraco Pega bolado, pega bolado Hoje a malvadinha balança o teu barraco Hoje a malvadinha balança o teu barraco Legenda por Sônia Ruberti